Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles observavam, diante de Jesus havia um hidrópico Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu Depois lhe disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço Não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, olha só que interessante Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles observavam Observavam o que? Jesus Aliás, é o que nós temos que fazer na nossa vida também Observar o que o nosso mestre, que é Jesus Cristo Nos pediu e nos pede para fazer Nós somos seus discípulos E aí Jesus faz uma cura no dia de sábado Que para eles era proibido fazer qualquer tipo de coisa no dia de sábado Entre aspas, né? Porque eles soltavam o gado Eles, tá entendendo? Levavam eles para comer Mas eles eram tão bitolados nisso Que Jesus fez uma cura E nós já sabemos já o que eles pensam Eles queriam criticar Jesus Mas antes deles criticarem Jesus Jesus perguntou E aí? Eu posso ou não curar no dia de sábado? Hoje é sábado E esse rapazinho aqui, né? Tá aleijado, tá doente E aí eu posso ou não posso curar? Eles não falaram nada Na verdade, no fundo, no fundo Eles queriam dizer Não pode, não pode, não pode Jesus falou assim Vocês não soltam o gado para comer? E aí como é que fica? Isso não é trabalho? Amados, o que nós temos que entender então É que na mentalidade de Jesus O homem não foi feito para o sábado Mas o sábado para o homem E isso muda tudo Ou seja, nós temos que entender Que não tem dia e nem hora para fazer o bem Para curar, para libertar, para salvar Então é isso que nós temos que entender Com quem, com quem, com quem Observar o nosso mestre Que é o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Quando você estiver diante de um problema De uma dificuldade Que você não sabe como resolver Você não sabe o que fazer Pergunta assim Faz um minutinho de silêncio E pergunta assim para Jesus Senhor, o que o Senhor faria Neste momento Nessa situação que eu estou vivendo? Acalma o seu coração E eu tenho certeza que você vai Obter a resposta E faça É simples assim Música 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 Legenda Adriana Zanotto